Fala galera, beleza? Então, tô gravando aqui um dos primeiros vídeos, vai ser de conteúdo mais avançado dessa vez, tá legal? Então, vai ter um formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados, tanto nos vídeos de tutorial que a gente tem, quanto nos vídeos de desafios. Então, esse aqui é um conteúdo um pouco mais avançado, a gente vai trabalhar com o servidor de identidade. E pra me ajudar com isso, eu trouxe aí um cara que é especialista no assunto, trabalha com internet há bastante tempo, já é professor. Professor, talvez alguns de vocês tiveram a oportunidade de ter aula com ele já, que é o Ricardo de Mauro. Fala um oi pra galera aí, Ricardo, que quer se apresentar, fica à vontade. E aí, pessoal? Bom, como o Emílio disse, eu sou o Ricardo, trabalhei com o Emílio há muito tempo aí, né? E também, o que ele disse aí, eu sou professor e tal, mas o que eu gosto mesmo é de programar, beleza? Então, vamos se bater aqui com o servidor de identidade, vamos fazer funcionar esse negócio, que é muito legal. Então, beleza. E aí, lembrando, né? Então, primeiro, dá um apoio pra gente aí, curte o canal, assina. A gente vai estar sempre colocando conteúdo bom pra vocês aí, como a gente sempre fala aqui, né? É um código fonte com diversão, né? Então, a ideia é que você aprenda, mas também tenha um conteúdo mais descontraído. E você deve estar observando que a nossa produção aqui é mais caseira, a gente não tem edição, não tem muita coisa em cima. Ou seja, é vida real, cara. Eu vou abrir o Visual Studio Code, não, perdão. Vou abrir o Visual Studio aqui, o Ricardo vai me ajudar, que ele já conhece mais, está mais familiarizado com o que a gente vai fazer. E a ideia é que ele saia do outro lado, vamos ver o que vai acontecer, beleza? Sim. Então, agora é código, vou dividir minha tela aqui, vamos lá. Demorou. É, galera, só pra explicar um pouquinho antes do que a gente vai fazer, não é isso aí que ele mostrou, não, mas... Então, a ideia é o seguinte, a gente vai ter uma API, legal? A princípio, ela vai estar sem nenhuma autorização ou autenticação, e aí a gente vai construir o servidor de identidade usando as tecnologias Microsoft, e aí a gente vai gerar o tal do JWT token que todo mundo fala, a gente pode até explicar um pouquinho, e usar esse JWT pra se autenticar nessa API. Então, a gente vai fechar ela e usar o token JWT pra fazer autenticação e autorização, tá? Então, dois passos aqui que a gente vai seguir, legal? Maravilha, maravilha. Qualquer coisa, depois, Ricardo, eu coloco no meio dessa explicação nossa aqui, que até dá pra marcar aqui esse tempo, algum desenhinho, algum diagrama pro pessoal entender melhor, beleza? Quer dizer, só ouvindo assim, é meio difícil. Sim. Então, vou abrir o Visual Studio aqui, vamos lá. Visual Studio 2019. Criando do zero. Não quer tentar o Visual Code, não? Hoje não. Talvez na próxima, velho. Vamos lá. Criar o projetinho novo. É a Pizinha, normal? A Pizinha é normal. Vamos fazer uma... Pega esse... O terceiro, tá? Opa, entendeu? Isso, em C Sharp. O de baixo é F Sharp, a gente não quer, não. Ah, eu nem vi. Esse aqui, né? Beleza. Perfeito. A minha application, vamos colocar aqui a nossa .net API. Vou guardar aqui mesmo. Eu vou esquecer, então vou deixar no canto aqui. Pronto. Play Solution, não. Não. Beleza. Projetinho de API, né? Isso. 3.1, isso aí mesmo. De HTTPS. De HTTPS habilitado. Deixa, deixa, deixa. Sério mesmo? Tá bom. Sim. Puxou. Vocês vão reparar, gente, que a minha iluminação tá ruim. Eu tô usando o flash do celularzinho aqui. Então ele vai ficar caindo, aí eu volto ele a funcionar. É a vida, né? Enquanto a gente não fica rico, a gente tem que fazer essas coisas. Parece que tá a luz de velas, programando a luz de velas. Que romântico, né? Que beleza. Então vamos lá. Então tá bom. Então ó, tem a minha APIzinha aqui. Vou rodar pra provar que tudo funciona. Rodei, né? Então esse aqui já é aquele templatezinho padrão que a Microsoft entrega. Quando a gente cria, a gente vai ter lá o controlezinho já funcionando, já mapeado. E se eu não me engano, ele entrega uma rota get pra gente. Se eu não me engano. Então antes da gente prosseguir, eu vou abrir o Visual Studio Code também. Parece que vai fazer diferente, gente. Vou abrir o PowerShell aqui. A gente vai criar um projetinho. A pasta aqui do... Não. Tá ruim de ler, né, cara? Acho que é melhor eu dar um zoom. Acho que assim fica melhor pra galera ver o que eu tô fazendo. Ah, mas aí nem eu enxergo o que eu tô fazendo, mas... Se der um Ctrl mais, ele aumenta a fonte. Se eu não me engano. Ah, enfim. Vamos assim mesmo. Então beleza. Só vou criar uma pasta aqui que vai ser o nosso cliente de API. E aqui eu vou começar o projetinho Python. E aí eu vou usar esse projetinho pra gente já consumir a API. Não tem que ficar usando post, mas nenhuma ferramenta. A gente já vê a coisa acontecendo de maneira mais fácil, beleza? Legal. É bom que quem tá vendo aí também já vai ver. Ah, como é que eu criei um cliente de API? Se eu tenho um API do Atlete rodando, eu tô com Python, quero conectar. Como é que faz? E já faz aqui, sem entender como é que funciona. Vai ser da hora. Você já falou, pessoal, o que é esse Virtual Envy? Eu costumo usar. Eu não sei se no outro vídeo eu usei. Mas hoje eu não vou explicar muito bem, não. Mas pra quem já é programador veterano, Virtual Envy é uma forma de a gente ter várias versões diferentes do Python instalado. Outras linguagens também tem isso, né? Então, se você tá acostumado, por exemplo, a usar Node, você vai ter lá o Node Modules, que vai funcionar parecido. O NVM, que controla a versão de Node. Se você tá acostumado com o Ruby, você vai ter o RVM. O .NET não precisa, você instala mesmo e a coisa funciona lindamente. E das linguagens que eu trabalhei, essas que eu me lembro que tinha como configurar. A mais triste que eu tinha, a experiência pior que eu tive, talvez espero que isso tenha mudado, coloca no comentário aí, galera, pra eu saber que mudou, foi com o PHP. Era um horror ter várias versões de PHP na mesma máquina. Mas faz um tempo. Talvez... Configurava via path, né? É, era triste, cara. Eu me sentia muito chateado. Eu mexia com aquilo. Acho que é active de ponto bate, né? É, não, eu tô viajando. É que eu tô no Mac, ou no Linux, né? Você ativa o virtualenvy usando o source, o comando source aqui. É só rodar o script. Então, eu vou instalar aqui uma biblioteca que a gente vai precisar. É a biblioteca de requests e vou abrir o Visual Studio Code aqui pra gente. Legal. Viu que eu não vou gastar muito tempo com isso, tá? É só pra deixar a nossa vida mais fácil. No final a gente vai pôr no GitHub, né? Vamos pôr no GitHub, com certeza. Pro pessoal poder ter acesso. Tanto ao client que a gente tá criando, quanto à API que a gente vai criar também. Tá tudo no GitHub pra galera. Então, no finalzinho, a gente dá uma organizada nas passas, né? Tá boa. Mas lembrando, um ponto importante que eu gosto de falar, até pro pessoal que eu convido aqui ficar mais à vontade. Esse canal, gente, ele tem vários tipos de vídeo. Tem vídeos que são mais de instrução, a gente vai mais detalhado, vai ter um outro ritmo, inclusive. As explicações são mais profundas. E tem as vídeos que são de entretenimento. O Pedro passou, acontece. Tem vídeos que são de entretenimento. Esse tipo de vídeo aqui é mais de entretenimento, tá? Então, você vai se divertir vendo o código-fonte, mas não temos a intenção aqui de colocar grandes, né? Boas práticas, muito menos de ficar aqui nos preocupando muito com o design das coisas, tá? É pra galera ter uma experiência de vida real junto com a gente aqui e ver como é que funciona na prática, né? Então, eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto, beleza? Então, fechou. Beleza. Essa parte do Python eu vou só aprender. Vamos aí, viu? Vamos aí, não tem tempo de ouvir, não. Vou encontrar aqui os requests. Ele é get, né? Aquela API é um get, mas pra fazer a autenticação a gente vai fazer um post, tá? Ah, não, sem problema. Eu não lembro a porta que ele tá rodando. Deixa eu ver a porta. É 5001. Ah, não, mas a gente vai colocar na 5001, tá? Ah, depois a gente configura. Não, não tem problema. Essa resposta tá aqui. Essa resposta é um JSON, né? Então, eu vou escrever aqui o nosso JSON, no final. Então, 20. API. E aí, eu tenho o resultado dela. Vamos ver se funciona? Vou terminar ozinho aqui pra gente. Python White. Ele já ativa sozinho, né? Que legal. Ele ativa o Visual Studio Code aqui. Ele é bem espertinho. Ah, SSL, pô, aí, cardinho, você me mata, né? Ah, dá pra rodar assim. Entendi. Ah, é porque eu não tenho o certificado. Ele vai falar, ó, não pude verificar o seu certificado local. Não, volta lá. Bota sim, bota sim. Vamos tirar, então. Vamos tirar, vamos tirar. Mas dá pra configurar depois, mas vamos sempre mais fácil. É que eu teria que colocar o certificado na minha máquina pra fazer a conexão segura também e tal, mas não esquenta. É botão direito no projeto ali, ó, lá em cima. Ah, achei que a gente ia fazer o meu lanche set. Isso, perdão. Vai pro properties lá embaixo. Beleza, beleza. É, debug. E aí, aí embaixo. Tem algum lugar aqui que a gente escolhe. É, rola pra baixo. Pronto, maravilha. Salvou, play de novo. Dá pra ouvir o som de fundo aqui, não? Ah, dá, mas tá baixinho, tá de boa. Não sei, acho que nem sai do áudio, provavelmente. Não sei. Ó, mudou a porta, mas vai dar certo. É, dependendo da nossa API, ela já transporta pra HTTPS, tem que mudar no código, né? Tá bom. A gente testa aqui. Tá bom. Já rodou, belezinha. Vamos ver se vai rodar via... Ops. Via click aqui. Vou link aqui, né? Tem cliente aqui do outro lado, que a gente também tá com a luz. Tinha no saco, né? Tá bom. Vamos lá. Client. Ah, sucesso. Belezinha, API aberta, funcionando. Faito já mandou mensagem, já conseguiu receber o JSON de volta lá no .NET. Show de bola. Então, bora voltar pro .NET aqui. O .NET é compilado, né? Pra mexer no código, tem que parar. Faz parte, tá, gente? Nenhuma linguagem é perfeita. Vamos lá, Cardi. Então, o que a gente vai aprontar? Me conta aí. Beleza. Antes de fechar a nossa API, vamos criar o servidor de identidade, tá? Qual que é a sacada dele? Ele vai ser o cara responsável por falar o protocolo OAuth2, então, a gente vai devolver um token JWT pra ele, tá? Um token JWT válido. E aí, depois, a gente vai voltar nessa API e vamos fechar ela. O que é fechar ela? Mandar ela ser autorizada e só quem consegue chamar é quem tem o token dessa API que a gente vai criar, tá? E a gente vai colocar esse servidor de identidade rodando junto ou vai ficar em outra porta sendo uma aplicação independente? Vamos fazer com outra porta que aí segue o modelo de STS, tá? De Security Token Service. Ele fica separado e a gente pode conectar várias clients da API e vários servers da API nele, tá? Então, é um carinho independente. Só pra dar um contexto um pouco melhor aqui pra você que não tá muito acostumado. quando a gente cria aplicações que tem vários serviços conectando, né? E dá uma tendência forte de microserviços. Um dos grandes desafios é conseguir garantir a comunicação segura entre elas. Então, isso que você tá vendo aqui é uma forma de fazer. É claro que isso aqui é apenas um protótipo. A gente tá fazendo aplicação milionária. Mas serve de pontapé inicial pra quem tá começando aí e quer entender como é que isso poderia ser feito. Muito legal. Show de bola. Então, vou criar um pratinho novo, né? Isso. É, adiciona um projeto na Solution. Não, é botão de linha na Solution, né? Aqui, perdoa. Tá perdoado. Brincadeira. Vamos lá, vamos lá. É um console... Aqui, esse da esquerda aqui, ó. Web Application aqui. Web... Ah, já tá aqui já. Beleza. Perfeito. Então, esse aqui vai ser o nosso... Guardião. .NET e Guardião. Massa. Pode ser? Pode. Vamos chamar de Thanos. Chama de Thanos. .NET e API. Não, aí ele não pode ficar aqui dentro. Ah, vai ficar junto, né? Beleza. Pode, pode. Fechou. É vazio. Vamos no vazio. Beleza. Eu deixei a HTTPS, né? A gente configura de novo. É, só um adendo rapidinho. Esse projeto de identidade que a gente vai fazer, apesar de não estar completamente pronto a produção, ele já é meio caminho, tá? Quando a gente conversar mais lá na frente, estiver mais pronto, a gente fala o que está faltando. Bola. Então, aqui eu criei só um projetinho do Atlete do Zero, vazio ou a aplicação web, né? Beleza. Vamos ver se está rodando? Dando, sair e mexer, né? Sempre bom. Que aí, se quebrar, a gente sabe que se estava quebrado antes, não foi a gente, né? Bom ponto. É o que eu costumo falar para o pessoal, sempre que eu estou dando aula, gente, faz um pouquinho dessa, porque se escrever código de mais, depois é muito frustrante. Você fica perdidaço no meio daquilo. Ainda mais se não está começando, né? Ele não sabe muito bem. Beleza. Olha lá, o Mundo funcionou lindamente. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a biblioteca do Identity Server 4, tá? Então, vamos no pacote Nugget? Vamos mandar baixar ele, tá? Vai ficar dentro do nosso Thanos aqui, né? Isso. Nosso guardião. Vamos lá. Apesar que o Thanos é quem matava todo mundo, né? É, mas tudo bem, a gente fez o acordo com ele e ficou legal. Isso. O primeiro cara que a gente vai baixar, tá? Ó, perceba a versão 3.1.3, tá? Eles já estão com o pré-release da 4, a gente não quer isso, a gente quer a versão Stable. Essa aí mesmo. Que a gente confia, né? Simplesmente confia e... E aceita tudo, né? Estava falando com um colega meu ontem, falando assim, tem um documentário na Netflix falando assim, as coisas que a gente aceita sem aceitar, né? Olha, é um exemplo bom. Tem que instalar mais algum aqui, Cardio? Não. Isso aí tá ótimo. É só isso que a gente vai usar, tá? Depois a gente fala como conectar em banco de dados, etc. Por enquanto a gente não quer isso, tá bom? Vamos no básico. Maravilha. Vamos lá no startup.cs, tá? No program.cs, não precisa fazer nada. Arquivo de configuração, não precisa fazer nada. Estão voltando. Estamos aqui. Ele só tem a rota padrão configurada. Perfeito. Isso mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos só adicionar... Vamos fazer duas coisas, tá? Adicionar o serviço do identity e depois vamos configurar ele no pipeline, tá bom? Beleza. Então, primeiro em configure services, vai lá adicionar services.addidentity. Perfeito. É o identity server. Perfeito. Abre e fecha parênteses. Tem mais um aí, mais um na bota, já. Não é, já põe o ponto, tem mais um. Como é que chama esse negócio mesmo? Ah, você vai chamar aqui? Isso. Aí você vai adicionar o client, addclient, memoryclient. Ah, beleza. Isso aqui é porque, provavelmente, como a gente já está usando o banco de dados, se a aplicação tombar e subir de novo, ele volta sem ninguém autenticado. Aí todo mundo perde seu token, é isso? Não, na verdade, assim, só para melhorar mais a explicação do que a gente vai fazer, tá? No fluxo de OAuth tem vários tipos de autenticação. Tem autenticação por código, autorização por client ID, por um monte de coisa, tá? O que a gente vai usar é o do client ID. Então, nesse add, em memoryclient, a gente vai configurar o client ID e o client secret. Ah, beleza. Isso, é uma lista de client, tá vendo? É uma... Ele pede um iConfigurationSection ou uma lista de client, exatamente. Isso. De identity client, né? Identity server for models client, exatamente. Isso. Copia esse namespace aí que a gente vai usar ele, tá? Aí a gente vai criar um arquivo que chama... Isso, boa. Beleza. Copia esse bichão aí. Vamos criar um arquivo que chama config.cs. Vamos colocar todas as configurações no config.cs, na raiz do projeto mesmo, tá? 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 É uma classe, o arquivo C Sharp é normal. Perfeito. Beleza. Deixa ela como estática, que a gente só vai colocar coisas estáticas aí, tá bom? Aí vamos adicionar public, static e enumerable daquele carinha que a gente copiou. Aqui a gente vai colocar justamente os nossos clientes que a gente quer aceitar, né? Isso. Aí é enumerable, tá? A interface que a gente vai usar. Ah, beleza. Então, isso aqui vai ser um enumerado daquele item que a gente pegou, né? Que era a cliente que vinha do identity server, né? Isso. Eu tenho aqui, ó, identity server 4, tô copiando aqui da minha cola, tá? Ah, beleza. Using identity server 4.models. Perfeito. Então, o enumerable, ele é do tipo T de client, client só, só client. Perfeito. Aí vamos dar o nome da variável de clients. Mas calma aí, você quer colocar o enumerable do client? Sim, ou você quer dizer que ele é um tipo T e depois eu dizer que o tipo T tem que ser o... Não, do jeito que você tinha colocado, está ótimo. Beleza. Aí vamos dar já a instanciar ele, dar o new aí. Abre e fecha a coxetes. Coxetes? Assim mesmo. Ah, você quer que não abri chaves. Tá bom. Então, depois do cochete você abre uma chave, que aí ele já vai entender que é uma lista. Aí, dá um enter. Em vez de aí o numereable, muda pra array, que é isso aí que funciona, tá? Não, é, tira, põe o abre e fecha o cochete na frente. Você quer que eu passar na mão mesmo? Tá bom. Perfeito. Agora sim. Aí dá um new client aí. Beleza. Aí abre e fecha parentes, aí abre chaves e vamos configurar ele. Beleza. Aí tem um cara aí que dá um control barra, chama Client ID. Client ID, beleza. Isso. Vamos colocar um nome pro Client ID. Vamos chamar de... Ricardo. Perfeito. Pode ser? Não, não tem problema. Não, vamos falar uma brincadeira aqui. Vamos pensar assim, ó. O meu cliente que vai se conectar vai ser aquela minha aplicação Python. Python. Certo? Então, vou chamar de Python Client, tá bom? Perfeito. Aí a gente vai colocar o Secret. Ele ia ser um Secret decente, imagino. Isso. Só que a gente vai rechear ele pra SH A1. Então dá um... Deixa eu roubar aqui de novo, porque eu não lembro. Ah, tá. Abre chaves. Fecha... Abre chaves. Tá bom. Aí dá um new Secret. Perfeito. Abre parênteses. Isso aí mesmo que você colocou. No final dessa string, antes de fechar parênteses, você vai colocar um ponto. Aí tem o to. Não apareceu, né? Tem aquele. Na verdade é... Na verdade é o método desse. Isso. É SH A256. SH A256. Perfeito. É o método desse aí? Isso. Fecha as chaves aí do Client Secrets. Perfeito. Fecha a chave também do Client. Eu acho que ela ficou aberta. Client... Ficou. Ficou. Perfeito. Então, com isso, a gente já tem um Client configurado, tá? Então, se a gente for montar aquela URL lá, o URL form encoded, não sei o que, tudo mais, aí a gente... A gente não consegue chamar ainda porque a gente não tem escopo. Mas aí a gente já tá com essas duas informações que a gente vai usar pra chamar lá, tá? Se o Secret está muito pequeno, aumenta ele, senão ele vai dar problema de onde converter. Põe em mim a chave Secret. É. Perfeito. Sem exagero também, né? Eita, nossa. Beleza. Beleza. Agora a gente tem que configurar o GrinchType. O que é o GrinchType? É o tipo do fluxo OAuth que vai fazer, tá? Se é o ClientID, Autorization Code e tudo mais. O que a gente vai usar é o Autorization Code. Então, isso aí, perfeito. Dá o igual. Tem já um enumerador, que é GrinchTypes. Ah, já tem um ponto. Gosto disso. É o no plural. E aí é o ClientCredentials. Eu falei Autorization Code, mas é ClientCredentials que a gente vai usar. Legal, legal. Aí o último passo que falta é os escopos que a gente vai usar, tá? O que vai ter no escopo? Vai ter qual que é o nome de API destino que ele vai poder se utilizar, tá bom? Então, bota mais um aí. Allow Disculps. Perfeito. Aí, entre aspas, bota o nome, tipo o IG da nossa API que a gente vai chamar. Sei lá. API-weather, por exemplo. Ah, tá bom. A gente já dado o nome pra ela de .NET API. Então, eu vou seguir e vou chamar de .NET API. Beleza? O nome do nosso projetinho aqui, ó. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui, ó. Deixa eu fazer um resumão. A gente criou uma classe de configuração. Aqui, basicamente, eu tô colocando as configurações do meu IDENT server. E aí, de alguma maneira, a gente vai usar isso aqui depois, lá no ciclo do IDENT, pra configurar ele, pra ele respeitar isso que a gente fez, certo? Perfeito. Então, a gente vai usar esses dados pra se autenticar, tá bom? Então, o nosso cliente é... Com esse aqui. Perfeito. Tá. Porém, vai ser o SHA-266. Isso. A gente, quando a gente for se autenticar, a gente não precisa mandar no formato... A gente não pode mandar no formato do SHA-266. Tem que mandar no texto plano, tá? Tá bom. E isso aí ele usa pra fazer... Gerar o token, tá bom? Tá bom. Legal. Vamos voltar no startup e adicionar esse cara aí. Então, vai ficar... Configs... É config no singular que a gente colocou, né? Ponto client. Legal, legal. Agora, a gente tem que adicionar as APIs, tá? Então, ADD... Ah, ele usa o padrão Builder, né? Você vai fazer no ADD, ADD, legal, legal. Isso. É isso que eu tava tentando lembrar. Muito bem. É in-memory API também. API Resource. São... E aí, a gente vai fazer o mesmo esquema, ó. A segunda sobrecarga... É que tem que ver qual que é o tipo. Ah, perdão. Desculpa. Deixa eu ver. É o API Resources. Perfeito. A gente vai criar no mesmo esquema, uma rede API Resources. Agora eu fiquei mais esperto, tô passando menos vergonha, né? Sim, já tá ligeirão. Beleza. Aí, aqui, a gente vai, provavelmente, criar um novo API Resource, né? Isso. Abre parênteses. Tem lá no... No construtor, tem o nome do... Você consegue passar o nome da sua API. E a nossa... Não lembro. Adote no API. Perfeito. Mesmo o case, mesmo tudo, tá? Não precisa passar nenhum nada... Não precisa passar nada mais, tá? Caramba, que fungos. Muito legal. Aí, vamos adicionar lá também. Tá bom. Config.API Resources. Show. Aí, tem só mais um, que é o in-memory... Não sei o que... Sculpa, calma aí. Ident... Deixa eu roubar aqui, que agora eu esqueci. Identity Resources. Beleza. Isso. Aí, a gente vai dizer o que ele pode solicitar, por exemplo. Pode solicitar o e-mail, pode solicitar a foto, não sei o que. Nesse caso, a gente não tem. Então, a gente vai pedir pouca coisa. Tá bom. Vamos clicar no mesmo esquema, tá? Mesmo esquema, vamos lá. Então, a gente tá usando isso aqui pra configurar, legal. Um projeto de vida real, eu imagino que não seja tão diferente disso. Exceto que talvez as coisas fiquem, não, no arquivo de configuração estático, mas talvez no banco, ou até no arquivo de configuração mesmo, né? Acredito que mais em arquivo de configuração do que no banco, viu? Legal. Então, coloquei aqui o static. Isso aqui tem que ser... Esqueci. Identity Resources, tá bom. Isso. Naturalmente, vai ser... Meu flash acaba, eu fico escuro. Beleza. Hoje jogou Mortal Kombat? Você fica parecendo o smoke do Mortal Kombat? A versão que eu joguei é a do Mega, cara. É esse mesmo. É mesmo? Fica todo preto. Beleza. Novo Identity Resources. Esse cara tem parâmetros? Esse tem uma pegadinha, ó. Dentro de Identity Resources, no plural... Não, aí tá certo. Você vai dar um New Identity Resources, no plural, ponto. E aí, lá dentro tem um Open ID, tá? Que é para você poder fazer a solicitação no modelo Open ID. Abre e fecha parênteses. E aí, vamos adicionar só mais um. Ah, entendi o sistema. Ele já se registra. Legal, legal, legal. E a gente vai pedir o profile, que o cara vai poder pedir o ID do usuário. Legal, cheio de bala. É... Eu descobri o que aqui não rolou. Acho que o problema tá no profile. Vê se ele tá gerando, tipo, Identity Resources. Tá? Não, não sei, na verdade. É como eu errei, né? Na verdade, não é como eu errei. Não é como eu errei. No best type for for implicit IP array. Ah, tá. Ele não consegue... Você tem que colocar aí, é... Do outro lado, new, e aí você vai ter que tipar o array. Que ele não consegue inferir qual que é o tipo do array, por causa que você dá não new do new, maluco. Você entendeu? Entendeu nada, né? Eu entendi, eu entendi. No Python funcionaria, mas tudo bem. Beleza. Cara, que engraçado, né? Ele consegue inferir, quando é o API Resource aqui. Mas talvez a cadeia de herança desse cara seja mais complexa. Porque é estranho, né? É porque esse de inferir é o Visual Studio, né? É o Visual Studio, não. Não, é o... Ah, é o compilador mesmo, né? É. Bom, enfim. Não tô aqui pra ver isso. Depois a gente vê. Show. Vamos pra frente. Então, configurei meus resources, configurei minhas APIs, configurei meu cliente. Show de bola. Adicionando o nosso amigão aí. Ops. Source. Show. Perfeito. E aí, acabou. Tá? Aí, o segundo passo. Depois do useRouting. Deixa eu ver se é antes ou depois. Eu acho que é depois. Depois do useRouting, você vai colocar useIdent. E aí tem que passar algumas options aqui pra ele. É, não precisa porque a gente já configurou no Configure Services, tá? Se você não tivesse configurado lá, passa aqui. Tá. Bom, o Identity Server tá pronto, viu? Com isso, ele já consegue gerar um client ID pra gente. Desculpa, um token já tá da WT pra gente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar o Wellnose dele. Onde que tá as especificações desse carinha? As especificações OpenID dele, tá? Então, aí a gente vai ter o token do endpoint, token de criptografia, não sei o que, essas coisas. Roda esse carinha. Deixa eu caçar aqui qual que é o Wellnose. Aqui, ó. Aliás, eu rodei até o servidor errado. Aqui, eu rodei o outro. Deixa eu parar. Vou rodar de novo. Vamos lá. Te mandei nas mensagens aí. Qual que é a URL, tá? Boa. Esse aí não tem um jeito de descobrir. Você tem que saber, tá? Ou você vai na internet procurar, ou você já sabe. Não tem um lugar pra você clicar. Mas tá na especificação também, né? Tá seguindo a especificação, certo? Perfeito, isso mesmo. Legal. Acho que a gente pode deixar também o link aqui pro pessoal acessar depois com o... o link direto da especificação, pra quem tiver curiosidade de conhecer, né? Então, legal. Vou acessar aqui o meu irmão. Aqui é uma forma dele se apresentar, né? Então, todo mundo que quiser conhecer a identidade de um servidor que tem, é um provider, vai bater nessa API. É uma convenção. Beleza. Sim. E aí, olha que interessante. A gente tem o issuer. A gente vai validar o issuer. O que é issuer? É quem emitiu o token. Então, lá na nossa API do header, que é o client API, não lembro exatamente o nome, mas aquela que vai... O client API. Perfeito. Ela vai validar isso. Ela vai falar assim, quem foi que gerou o token? Ah, foi esse cara. Perfeito. Vai validar outras coisas também, como chaves que foram usadas pra gerar e tudo mais. Desculpa. Mas o mais interessante é esse. E o terceiro item, que é o da linha 7, é o token endpoint. É onde a gente vai fazer a autenticação, tá? Legal. Ali que a gente vai dar o post pra buscar o token JWZ. Tá bom? Show. Show. Então, eu me conecto por aqui. Aqui é onde o meu... Cada endpoint vem validar. E aqui eu recebi, Maria, também que ele já tem aqui os escopos que ele habilitou, que é bem legal. Já tem aqui o token, a file do NotchNet API já tá aqui. E aqui a gente já tem algumas claims, que não vou entrar no detalhe agora, acho que guarda o escopo desse vídeo. E mais algumas outras informações. Só um carinha que vale a pena comentar. Lá nos escopos, embaixo do NotchNet API, tem offline scope. Offline alguma coisa, você reparou? Offline access. Esse scope permite a gente utilizar o Refresh Token, tá? Ele vem habilitado por padrão, se você quiser, você consegue desabilitar. Mas, como você disse, outro dia a gente fala disso. Show, show. Então, pra quem não conhece a ideia de Refresh Token e quer conhecer um pouco melhor, gostou desse vídeo, comenta aí, dá o like. Que a gente faz mais um pra vocês entrando nesse detalhe, beleza? Além disso, também o Ricardo tem um blog onde ele coloca várias informações e vários artigos muito interessantes. Se vocês gostam do assunto, entra lá no blog dele também. Ele vai deixar depois aqui pra gente o link. E comenta que vocês estão afim de ver essa informação, esse conteúdo que ele cria lá. Esse conteúdo depois. Show. Então, vamos lá. Pelo que eu entendi agora, eu tenho que fazer o meu login, certo? Não, agora eu tenho que conectar a API aqui. Perdão. Pergunta pra você. Quer validar pra ver se a gente tá conseguindo gerar um token pelo Postman ou já quer ir direto e colocar a autenticação na nossa API.net? Vamos tentar pegar o token, então. Então, nesse momento eu já seria capaz de pegar um token se eu soubesse que ele iniciasse, correto? Isso. Então, vamos lá no Postman, eu te ensino como que montar ele, tá? Ah, você quer montar pelo Python? Você é mauzão, hein? Ah, é o nosso, vai ser o nosso authorize client. Beleza. Então, foi um request, import e R. Ups. É ruim você ficar trocando de linguagem que você fica louco, né? Sim. Então, vamos lá. Post e Post, né? Post, a URL, você tem que pegar lá do Wellnows, lá. É aquela exatamente, não sei se você já pegou, tá? É a do Connect Token, né? É. Legal. E que parâmetros que eu tenho que passar pra ela? Isso. O primeiro é o client underline ID, tá? Deixa eu criar os headers, porque eu acho que a gente vai ter que mandar o form data, né? Sim. O header, eu vou pegar aqui também. Você acha que eu sei de cabeça? Eu não sei. Se eu não sei de cabeça também, eu vou ter que dar uma googleada aqui, pessoal. Não, eu te mando. Aqui é conteúdo de vida real. Não, mas no Python, eu não lembro como é que faz. Então, pessoal, não se assustem. Tem que pegar tudo certo. É só o content type que você tem que citar, tá? É o content type, né? Eu tava tentando lembrar isso. Boa. Mas deve ter um tutorialzinho fácil aqui pra gente. O form data já é um padrão, talvez. A gente pode testar. Se der problema. Tá bom. O nosso log, ele avisa, tá? Se der problema. Fechou. Então, deixa esse cara aqui. E eu tenho que passar os parâmetros. Você mandou um parâmetro, é isso? Aqui no chat? É... Não. Não? Ah, então fala aí. Vamos lá. Que parâmetros que a gente passa? Me ajude aí. É client underline ID. Tudo minúsculo, tá? Beleza. O valor dele é o mesmo que a gente setou lá nos client ID lá no C Sharp. Ah, é o Python client. Beleza. E eu tenho que passar os secrets, né? É client underline secret. Aquele mesmo secret lá também. Eu não lembro mais, então vamos lá, gente. Não tenho nenhum. White secret. É esse aqui. Python-client. Python-client. Legal. Show. Então, esses aqui basicamente seriam as informações para eu poder estabelecer uma conexão e receber um token. Isso me bastaria. Esse token volta em formato JSON, certo? Isso. Falta só mais um parâmetro que você tem que passar. É o grant type, tá? Que é o tipo do flow que você vai usar. Ele tem que ir no header ou ele vai via parâmetro mesmo? Via parâmetro também. Mesma ideia. Grant underline type. E aí o valor dele é client underline credentials. Faz sentido. Eu estou passando credenciais de cliente. Por isso que eu estou usando esse grant type. Quais outros eu teria? Só de curiosidade, Ricardo. Sabe dizer aí? Você tem o authorization code, que também é bastante usado. Que é quando você, por exemplo, lá no Facebook, você entra em algum aplicativo e vai se fazer o login com o Facebook. Quando você usa o authorization code, ele te manda lá para a tela do Facebook. Você faz o login lá e ele te devolve passando um secret key, se não me engano. E aí com esse secret key, por trás você vai buscar o access token e o ID token. Então esse é um outro tipo de flow, tá? Legal, legal. E tudo isso vai ter na documentação lá, tá galera? Então a gente está fazendo um exemplo aqui. Vamos lá. Vamos adiante. Então eu peguei a resposta, teoricamente essa resposta aqui já é uma resposta HTTP que traz o token para mim, é isso? Isso. Já vai vir o JSON aí dentro. Aí dentro do JSON tem access underline token. Eu nem perguntei, você quer saber o que que vem? É legal, é legal. É bacana a gente saber. Eu vou abrir ele como JSON, já que ele é um JSON, né? Então eu posso até imprimir aqui para a galera ver. Eu acho melhor mesmo. É melhor. Então eu vou dar um print aqui, ó. Deixa eu só colocar o passo a passo então, né? Então basicamente eu vou dizer aqui, está abrindo conexão para obter token. O Python é bonito demais, cara. Então para quem não conhece a API de request do Python, basicamente estou fazendo a requisição post aqui, passando o formdata e aí aqui eu estou obtendo a informação e estou somando o resultado em JSON. Se fosse texto eu poderia pegar text aqui e assim por diante. Beleza. Vamos rodar e ver o que acontece aqui. Python autorize. Falta a verdade. Ai, 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 doeu. Vamos ver. O que que houve? Ai, é o certificado. Ué, mas eu não tirei a segurança dele? Hum, eu acho que o... Deixa eu ver se foi isso mesmo. O identity server só aceita com certificado. Só o HPS, será? Acho que não. Ó, vamos ver o que está acontecendo. Não, isso aqui é outra coisa. Aqui ó, token obtido. Ah, na verdade ele obteve o token, tá? Ele deu erro na hora que foi imprimir o JSON. Então, deve ter voltado algum retorno esquisito. Vai no Visual Studio, olha a janela de output. Tá. Vê o que está falando lá. Pode ser que a gente configure alguma coisa errada. Ó, deu problema aí, ó. Ó, no sign incarnation. Can't create digital token. No sign incarnation. É, dá um stop. Uhum. Então, faltou uma linha de código, sim. Volta no startup. Ainda bem que você está aqui, cara. Senão eu já ia ficar preocupado. Vamos lá. Depois, lá no Configure Services, depois desse carinha aí, dá um ADD, developer, não sei o que é isso aí. Isso aí vai fazer o quê? Vai gerar um certificado para a gente gerar, assinar o token em modo desenvolvimento, tá? Entendi. Esse aí, até ia pedir para você colocar um comentário na frente, isso aí não vai para a produção, tá? Para a produção, você vai gerar o seu, na sua cadeia de certificado, que não sei o quê, sua regra, sua empresa. Quando eu gerasse, vamos dizer que eu gerasse, que eu tenha lá um certificado, etc, etc. Eu não ia ser developer signing prediction, eu ia ter um outro método aqui, é isso? Uhum. Deve ser alguma coisa com... Esse aqui. É. E aí eu passaria um certificado real aqui para ele, um certificado digital que eu tenho na minha máquina, certo? Isso. Aí você tem que ter a chave pública e privada do certificado, tá? Porque, não, você sabe, a pública para gerar, para assinar e a outra para criptografar e por aí vai. Perfeito, perfeito. Não, legal, legal. Muito boa dica. Então, pessoal, recapitulando, que eu acho que é legal a gente sempre fazer isso. Então, basicamente, a gente criou uma aplicação aqui do zero, .NET API, ela ainda está fora de contexto, está quietinha lá, a gente não mexeu com ela ainda. Aí a gente criou o nosso Thanos aqui, que é o nosso servidor de... nosso provedor de autenticação e autorização aqui. Por enquanto, ele está servindo apenas para gerar os tokens JWT. A gente não está fazendo muita coisa com ele ainda, mas já está entregando o token válido, já está seguindo a especificação. A gente deu uma navegada no LNPROPERS também, está lá atrás do vídeo, depois ele volta para relembrar, para verificar quais eram os endpoints que ele já gera, que o Identity Server 4, que é a biblioteca que a gente está usando aqui por trás, ele já entrega para a gente muita coisa pré-pronta, e a gente está usando um clientezinho Python para acessar esse cara e para conversar com ele ver o que acontece. Fechou? Eu vou rodar de novo, tá? Sim. Aí, antes de você voltar para o Python, eu vou pedir para você mostrar um negócio, que é interessante para você saber também. Beleza, beleza. Abre o seu Luxo Explorer. É, rodando mesmo, tá? Não precisa dar stop. Beleza. Está vendo aí? Não gira, o negócio acho que estava a gerar ainda. Ele gera o certificado e já coloca aí. Isso aí, olha. Ah, que legal, cara. Show de volta. Então, essa chave aqui ele vai usar para assinar o nosso token. Maravilha. Bora lá, vamos no Python. Acho que agora vai. Agora vai ser sucesso. Vamos lá, vou limpar aqui. Vou rodar de novo. Vou abrir o conhecimento. Opa, que da hora. Está aqui, gente, o nosso Access Token. Bonitinho. Então, inclusive, eu vou pegar esse conteúdo. Olha os outros parâmetros ali, olha. Opa, perguntei. Está vendo? Expirezinho, aí você já tem ali. O Token Type, Bear Token e o escopo que a gente tem atribuído a ele. Tudo isso é. De bola, foi de bola. Então, está seguindo a especificação certinho. Já dá todo o retorno que você precisa. E aqui, gente, para quem me conhece, o JWT também é uma especificação padronizada. Eu vou mostrar para vocês que ele gera um Token válido do ponto de vista da especificação seguro e contendo tudo o que você precisa. Vamos lá. Opa. Cadê? Você clicou no introduction. Eu não estou acostumado aqui com... Aí, agora sim. Pronto. Olha lá, gente, que legal. Então, o nosso Token foi gerado, está seguindo toda a especificação necessária. Tem a assinatura RSA que a gente gerou, que o Ricardo acabou de explicar para vocês. Tem aqui as datas, a data que ele foi gerado, a data que ele vence. Então, esse Token é válido até a uma da manhã aqui. Tem também... Ah, sim. Quem é o issuer do Token? Olha que legal. Isso estava lá no Elnão, para quem não lembra. Ah, deixa eu colocar aqui. Ah, não tem mais. Aqui, olha. Aqui, gente, o issuer. Isso é bem legal. Isso, inclusive, dá garantia para o Token. Você não consegue mexer no issuer, porque você quebra a criptografia da assinatura. Então, é super seguro isso. E, por fim, a gente tem aqui a audiência, né? Para quem é destinado, que é para a nossa API.net, quem vai consumir aquela API.net. Já, já a gente vai proteger ela. E o Client.net, que é o nosso cliente Python aqui, que conectou. Show de bola, Ricardo. Tudo funcionando, cara. Eu estou ansioso para proteger a nossa API. Só relembrando, deixa eu só relembrar o pessoal aqui. A gente tem uma outra API. Esse nosso Client aqui não seguro. E esse nosso Client ainda é capaz de acessar a API que a gente criou na internet. Sem nenhum tipo de autenticação. Eu simplesmente fiz uma request aqui sem nada. E eu... Ah, não está rodando, mas eu conseguiria obter os dados. Beleza. Show de bola. Agora, a gente... Próxima etapa é o quê? A gente proteger aquela nossa API? Isso. Vamos fazer o seguinte. Em vez de dar o stop, vamos só desatachar o debug, que aí a gente deixa a nossa API rodando, tá? Boa. Vai lá em cima no menu debug. No Visual Studio. Apareceu coisa que eu não diria aqui do Zoom. Debug, beleza? É detach all. É a... De cima para baixo é a quarta opção. Isso aí. Boa. Maravilha. Então a API continua rodando ali e a gente vai só mandar ver na outra. Seta a outra como projeto inicial. Se a gente der stop, start, não acontece nada com tantos. Maravilha. Feito. Legal. Então o que a gente vai fazer? Vamos adicionar authentication para a nossa API, tá? E depois a gente coloca a autorização. Bom, vai precisar. Legal. Então vamos adicionar o pacote JWT da Microsoft, tá? E aí agora não tem... Não é que não tem nada a ver, né? Não precisa do identity server. Então entra no Nougat, vamos baixar a dependência que chama... Escreve só JWT. É Microsoft Extensions, não sei o quê, das quantas, ponto JWT, tá? Vai no Browse e aí põe só JWT da Microsoft. Esse carinha mesmo. 3.1.3, beleza? Eu falei extension não tem nada a ver. É esse cara mesmo, tá? Beleza. Deixa eu ver. Deu ruim. Ele tá restaurando. Agora foi. Ah, boa. Nossa, show de bola. É instalado. Vamos no startup da nossa aplicação, do .NET API. Beleza. Tá, foi por aqui. E agora o que a gente vai fazer? Vamos configurar os services, tá? Configure os services. A gente vai adicionar as nossas configurações de autenticação. Então é services.addauthentication. E a gente vai dizer qual que é o esquema de autenticação, tá? Qual que é o esquema padrão de autenticação. Então você vai colocar JWT defaults, não sei das quantas. Isso é um texto? É um string? É um texto. Tá. Só que ele é uma string constante, tá? É uma constante. Ah, tá bem. JWT maiores. JWT bear. Deixa eu pegar aqui. Tem coisa que não dá pra lembrar, tá? Difícil. Mas aí sempre o ideal, acho que nas conversas que eu sempre tive com o Ricardo, ele sempre fala. Sempre consultem a documentação oficial. A gente sempre fala ação autorial sugerido pela documentação oficial. Se não tem dúvida, é a melhor fonte. Antes de ir pra Tech Overflow, ligar pro seu amigo, dar uma olhada na documentação. A resposta costuma tá lá. Mas beleza. Eu não vou olhar a documentação, então você me conta aí o que eu tenho que fazer. É JWT. Aí, onde tá a Bear Extensions, é Bear Defaults. Eu vou importar esse cara, né? Perfeito, esse cara mesmo. De bola. Aí, põe o ponto. Aí, Authentication Schema, tá? Legal. É interessante dar um F12 em cima desse Autorization Schema. Tá? Ele é só uma string mesmo, tá? Tá escrito Bear, mas pode estar escrito qualquer coisa que você quiser, tá? Ele é só o modelo padrão. Então, o que a gente recomenda também é escrever no modelo padrão, que aí se entrar outro desenvolvedor, ou qualquer outra pessoa, ela sabe. Ah, esse aqui já vi ali, não sei o que. Você fica inventando o seu, aí você tem que aprender tudo de novo. É um pé no saco. É, e aí é aquela história, né? Quando alguém sai da empresa e tinha um monte de coisa que só ele sabia, então Deus nos acuda, né? Legal. Então, foi show. A gente falou que, para a nossa autenticação, o Default Authentication Schema é o JWT. Agora a gente tem que adicionar a configuração desse cara, tá? Então, vamos encadear de novo. Lá no Authentication, mais um. Chama add.jwt.bear. Tá? Isso. Aí, de novo, vamos colocar a mesma coisa. JWT, bear defaults, Authentication Schema. Beleza. Então, o que vai acontecer? A autenticação padrão vai falar assim, ó, você não está autenticado. Para quem que eu mando? Ele vai falar, ah, manda para o JWT. E aí ele vai levantar, vai buscar das configurations, quem é que é JWT? Aí ele vai falar assim, ah, é esse carinha aqui que você acabou de configurar, o da linha 31. E aí a gente vai falar para ele, ó, você configura assim agora, tá? Então, o segundo parâmetro, ele é um delegate que a gente vai configurar ele. Chama de opt, dá um igual, boca jacaré. O nome do Brasil, né? Isso. Põe para baixo aí que é grande, tá? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai colocar o issuer. Procura issuer aí. Ah, é, opt, ponto, né? Muito legal. Não, então é... Clans issuer? Authority, eu falei errado, tá? O authority é o issuer, quem foi que criou esse cara? Aí você coloca aquela URL lá. Ah, ok. Que está no elnows. Vou achar o browser, né? A gente fechou. Eita, mas ele é verdade, mas está rodando ainda, né? Ah, deve estar, pelo menos. E a 792, a API que a gente tinha, onde a gente estava buscando o nosso login, era essa aqui, ó. Gente, vou acessar novamente, e aí eu vou pegar o issuer. Perfeito. Perfeito, é esse mesmo. Legal. Não, mas é esse daí mesmo, do jeito que está ali. É, né? Legal. Vou voltar. Prontinho. Então, qual que é a autoridade? Isso aqui, eu estou estabelecendo uma relação de confiança, né, cara? Eu confio em tokens dessa autoridade. Certo? Isso. Legal. Ele vai validar o issuer para saber se bate com o mesmo carinha da autoridade, tá? Show de bala. O segundo passo, a audiência. Vamos opt.audiense, e aí a gente vai ver se esse token foi gerado para a gente, tá? Lembra que a gente configurou lá do outro lado? A gente chamou de API, não sei o que. Não só lembro disso, como lembro também que quando a gente roda o nosso login, ele devolve justamente qual que é a audiência desse token gerado, né? Então, eu vou chamar ele novamente aqui. É o outro, né? Não, é esse aí mesmo, o autoridade. Mas você rodou a API errada. Ô, peraí. Eu apaguei. Não, eu digo, você rodou o cliente errada. Eu paguei o ponto. Isso mesmo. Então, a audiência aqui, no nosso caso, É o escopo. Ah, estava dentro. É o escopo, né? Beleza. Aí, beleza. Então, ele vai validar o quê? Quem gerou o token e para quem gerou o token, tá? Para quem não. Para onde, né? Para você me chamar. Então, eu só aceito tokens que são para a minha audiência, tá? Legal. E o último passo que eu tenho que fazer é, como a gente não está usando HTTPS, a gente fala assim, a gente não precisa de HTTPS, tá? Então, opt, ponto, e aí tem um carinha que chama require, não sei o que das quantas. Ó, esse carinha aí mesmo. Foi falso aí. Legal. E ponto e vírgula, sucesso. Tchau. Beleza. E agora, a gente só tem que configurar o authorization, tá? Dei uma espiada ali para saber onde que é. Depois do useRouting, que já está aí, já. Não, já está ali, ó. Aqui, ó, useAutorization. Muito bom. Isso significa que eu estou usando a autorização, o metrinho de autorização padrão das próprias APIs da .NET e que eu posso simplesmente usar as annotations que ele vai começar a proteger as minhas rotas, é isso? Isso. Show. Então, automaticamente, se eu vier no controller aqui, e eu pegar esse método get, que está público, e eu fizer uma cópia dele, entendeu? Então, essa cópia, getAutorizer, vou colocar o httpget também, posso passar o route aqui, certo? Sim, acho que não precisa, mas sim. Vamos chamar ele de seguro? Esse aqui era seu ogro? Esse aqui ficou o get padrão, né? Então, se eu bater em barra weather forecast, ele vai me trazer os dados, só que se eu for no seguro, eu quero proteger. Então, esse cara eu vou colocar... Ah, na verdade, aqui eu não preciso colocar o authorizer, né? É só se eu tivesse alguma claim. Na verdade, eu tenho que deixar esse cara aqui ser alônimo, correto? É, não. Você só coloca... Se a gente fosse configurado no middleware, para o MVC fazer a validação de autorização, aí sim, a gente colocaria o alô anônimos. Mas, nesse caso, a gente não fez. Então, a gente tem que fechar o que a gente quer e não abrir o que a gente não quer. Perfeito, entendi. Aí, a gente está quebrando o princípio lá famoso de segurança, que é o do mínimo privilégio, né? Quem não conhecer, quiser saber um vídeo só sobre segurança, é um assunto que eu gosto, a gente pode chamar os amigos aí e bater um papo. Mas, beleza. Vamos nessa. Vamos nessa. Fala aí, o que eu tenho que fazer, então? Coloco o authorizer aí. Corta ele, né? Prontinho. Tem que passar algum parâmetro? Não, só apertar o play e ele deve validar. Vamos embora. Então, tenho duas apenas. Uma aberta e uma fechada, que eu estou usando o authorizer para proteger. Vocês viram que foi extremamente fácil, na verdade, de fazer. Eu achei, fazendo o que eu estou pilotando aqui, foi muito tranquilo de usar as APIs do Identity. Não achei nada complicado ou verboso demais. Foi bem fácil de usar mesmo. Então, aquela API aberta continua funcionando. Porém, se eu tentar acessar ali a API segura, não foi possível. Não, a gente colocou a barra, né? Então, tira o Weather Forecast daí. Boa. Ah lá, 401, o famoso error de não autenticado. Excelente, excelente. Então, significa que se eu fizer a mesma coisa aqui, agora, então, tentar essa API continuar funcionando. Eu vou criar aqui uma API segura agora. Segura, né? Copiar é viver, né? Você deve imaginar que eu vou fazer o seguinte. E aqui eu vou chamar o seguro, que eu espero aqui. Agora, de fato, foi efetuado com sucesso. O status code tem que ser 400 e 1. Vamos dar uma olhada. Quando você fala seguro, lembra aquele... A série do espanhol lá. Seguro, seguro. É isso aí. É o Money Heist lá, o Casa de Papel? É isso mesmo. Olha, que ardilho. Que maravilha, aquela 400 e 1. Agora só está faltando a última etapa, que é legal. Então, eu preciso pegar o token e depois usar o token para poder fazer a minha conexão. Então, se eu não me engano, usando o better token padrão, eu só preciso mandar um header de authentication e mandar o better lá dentro. Está correto isso? É isso mesmo. Sem dor de barriga. Bora fazer isso. Então, vou importar aqui o nosso clientezinho. Aqui eu vou dar uma dica para a galera da comunidade Python, né? Então, tem aqui o meu clientezinho que eu estou chamando. Uma forma de você continuar executando o código, mas somente em determinado contexto, quando você roda ele direto, é usando um truquezinho que a gente chama de usar o nome do módulo para descobrir se é o módulo que está rodando. Vocês vão ver na prática. Esse aqui vai ficar bem legal. Eu vou criar uma função, vou chamar de autentica, basicamente essa função vai me devolver o better token no atalho do macOS. Não quer retornar só o access token? Posso. Acho até mais inteligente. Ah, sim que faz. Legal. Aqui já é um dicionário, né? Então, como é um dicionário, eu já estou acessando a chave direto. Se eu quisesse mais usar os princípios de programação defensiva aqui, né? Conforme mandam os nossos orixás, aí você faria o get aqui e colocaria a access.onk. Ou poderia retornar, por exemplo, o não autorizado ou o none, né? Que seria até mais adequado. Ele devolve o nulo e fala, não conseguiu o token lá mesmo. Por exemplo. Muito bem. Então, abriu a conexão com o token, o token fica aqui agora. Tenho obtido o jogo com a capa. E eu só vou chamar esse cara de fato, sem maiores perguntas, se eu estiver rodando esse arquivo direto. Se não, eu só quero importar a função autentica. Não quero rodar o código. Beleza? Para isso que serve esse ifname igual a main. Se eu rodar esse arquivo, ele vai rodar. Se eu estiver importando esse arquivo em outro, ele não vai executar. Essa é a jogada. Mas aí você tem que chamar o autentica aí, né? Exato. Exatamente. Prontinho. E aí, obviamente, eu tenho que pegar o retorno. Que é o nosso token, na verdade. E aí eu coloquei o... Prontinho. Chocou de bola. Parece que está tudo certo. Agora o nosso cliente seguro vai usar essa biblioteca. Então, import, autorize, parent. Vamos fazer o nosso autentica. Muito bem. Interessência, que bonito. O sonho está, beleza. Legal. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o nosso token. Vou receber o resultado ali de autentica. E vou passar como um parâmetro segundo. Então, vamos dar um header HTTP aqui. Mais uma vez. Então, vamos lá. Headers. Vai ser o authorization. Eu acho que é com A maiúsculo, viu? Boa. Eu vou passar aqui o better. E aí, já dou uma dica para vocês aqui. Coloca o tokenzinho. Já vai fazer a concatenação. E a gente precisa passar esse header como um parâmetro aqui da nossa requisição. Eu não me lembro agora. Eu acho que é um dicionário. Vou tentar sim. E a gente vai descobrir juntos se vai dar certo ou não. Se der errado, a gente vai dar uma olhada na documentação. Então, criei o meu headerzinho. Criar a autorização. Assinei o meu better token. Capturei ele aqui. E fiz a chamada segura. Vamos ver se funciona. As coisas agora tem que dar 200. Esse é o cliente seguro. Errei feio, né? Fiz comparação. Eu ia usar dois iguais. Estava achando que estava no SQL. Obtendo o token. Chamada com sucesso, mas eu recebi um 401 ainda. Continuo recebendo o meu autorizado. Será que ele obteve o token ou não? Vamos dar uma olhada. Será que a gente configurou errado também? Pode ser, né? Pode ser que eu devolvi vazio aqui nessa informação. Deixa eu imprimir o token que eu obtei, né? Acho que eu falei miseravelmente aqui. Não imprimi o token. Então, deixa eu imprimir ele. Ok, obtei. Vou chamar de token. Vou pegar o icono game. Imprimo ele. E depois eu retorno, né? Acho que fica muito mais adequado. É para efeito do nosso debung aqui. Vou fechar o parênteses lá no print do outro arquivo. Boa. Minha 12. Aí. Nessa hora o compilador ia me ajudar, né? Quando você rodasse, você ia perceber também, né? A gente está tensando de ser gentil aqui, porque eu sou o host do canal, mas não precisa não. Não pode falar a verdade. O token está aqui, gente. O token foi gerado. E o token, inclusive, eu... Pode ser pau na API, viu? Quem te estragou ela. A gente está rodando a API, falando isso? Do weather forecast? Do... Eu acho que está. Está rodando. Está rodando as duas, ó. Está rodando. Pega e mete no post, mas aí testa lá para ver. Vamos, vamos. Espera aí. Só deixa eu fazer um teste rapidinho aqui. Peguei o plugin. Vou tentar aqui na mão. Chavei. Só deixa eu ver se eu devolvi, né? Quer dizer, eu fiz a besteira de novo mesmo. Access token. Access token, beleza. Fiz o get. Fiz o return. Voltou para o cliente seguro. Eu vou fazer um teste aqui. Está mudando, né? Eu vou atirar o previews headers. Só para a gente morrer, ter certeza que a coisa vai funcionar. Ah, se eu te falar aqui, eu esqueci meu negócio, hein? É? Ah, mas é legal. Porque, ó, estou provando aqui que o Python está bonitinho. Está aqui com a atualização. Inclusive, está aqui o nosso better configurado legalzinho, tá? Então, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Dá o stop aí, no... Não, a gente esqueceu de adicionar o middleware. Ah, então vamos lá. A gente colocou autorization, mas não colocamos authentication. Antes de authorization, a gente tem que colocar authentication. Porque ele só consegue autorizar depois de autenticar o cara. Dá sentido. Eu tenho que passar algum parâmetro? Não. A gente já... Que nem da outra vez. A gente já configurou lá no configure services. Tá bom. É do play, vamos nessa. Fácil. Vamos lá. Essa aqui, esse weather fire cash, é o cara que está aberto. E o nosso seguro que está fechado. Vamos lá. Aí sim, Cardinho, sucesso, cara. É demais isso aqui. Até o sorriso agora. É. Ótimo. Quando funciona, a gente fica feliz. Deu aquela trancadinha assim, eu falei, não é possível. Eu acho legal, porque, assim, isso que a gente está fazendo, óbvio que você aqui tem um material de conhecimento que você estudou muito para chegar a esse ponto. Então, a coisa flui. Mas é um ponto de partida muito bom para quem está querendo um projeto que vai ter microserviços que precisa de um autorizador. E se você estiver fazendo em Python, nada te impede de usar o Identity Server, que é um baita provedor de identidade do seu projeto. Falo isso de cadeira, porque já usei ele em vários projetos diferentes também. Mais como consumidor do que como criador da ferramenta de autenticação ali, né? Mas posso dizer que ele é bem seguro, estável e robusto. Então, está aí uma excelente dica. Show de bola, cara. Se quiser, no futuro, a gente pode, em vez de usar o Identity Server, não para agora, mas depois, usar, por exemplo, o Octa. também é de graça para desenvolvedor, né? Para a empresa, você tem que pagar, né? Porque... Claro. Sempre, né? Mas tem o Octa, tem o Office Zero, tem o da AWS lá, que eu esqueci o nome. Tem do Azul. O IEM lá. Mas o do Octa é facílimo e é uma puta ferramenta muito boa também. E, cara, vale a pena, tipo, não aprender só um. Aprende dois, três, quatro. Você tem variedade. Tem que ter coisa no seu leque, né? Com certeza. Mas legal. A gente não vai ver o retorno da API? Só o numerozinho lá? Não, verdade. Bobeei. Vamos fazer isso agora. Vamos imprimir aqui o resultado da API. Porque só o numerozinho é tão broxante, né? Porque... Com certeza. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a resposta da minha API. Eu vou pegar o JSON, que ele me devolve. Vamos dar uma olhada aqui pra você. Tá lá, ó. Bonitinho. A nossa API de weather. Traz a data, traz a temperatura. Tudo bonitinho. Vamos resumir aqui. Show de bola. Já vem o JSON direitinho, pronto pra você trabalhar. Inclusive, gente, eu acho muito legal. Eu vou dar uma pesquisada. Vou aproveitar trazer pra vocês aqui no futuro. não vou dar datas. E vou tentar trazer o Ricardo junto comigo pra gente fazer o nosso Flask. Pegar uma aplicação Flask e fazer essa aplicação Flask se conectar no nosso Provider.net. Aí vocês vão ver a coisa de ponto a ponto. Um serviço Flask protegido pelo IDENT e um serviço Flask protegido pelo mesmo IDENT. E aí nós vamos fazer os dois conversarem entre eles porque eles vão estar em contexto seguro. Vai ser show de bola isso daí. Maravilha. Dependente como for, no futuro a gente pode meter um React Native aí. Eu sei que alguém tá estudando isso aí, hein? Não sei nem o que é. Vai ficar bom, vai ficar bom. Eu de bola. Ricardo, quer complementar alguma coisa aí? Cara, eu acho que foi muito legal esse vídeo. A gente conseguiu cobrir um monte de coisa bacana. Eu acho que é uma coisa que praticamente todo projeto precisa, cara. Dá pra fazer um projeto sem falar de autenticação, autorização. e às vezes o pessoal tem dificuldade de achar conteúdo bom sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto bem legal, super relevante. Sim. Eu tô tentando abrir a nossa janela aqui e consigo. Cara, isso aí que a gente fez é o é o Getting Started do Identity Server, tá? No site lá se inscreve Identity Server primeiro o link how to documentation como começar. O cara vai explicar exatamente isso. O que você tem que fazer é uma vez eu escutei um cara falando assim que você tem que fazer é sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem outro jeito, né? Então, cara, a gente fez aqui em vídeo gastou, sei lá, meia hora que seja. Mas lá na documentação você lê devagarinho no seu tempo tá explicando exatamente tudo que você precisa saber e como o Emílio falou no começo, né? Você o Getting Started da coisa já te atende 80% das situações. Então é estudar, cara. Não tem erro. É o jeito, né? Nossa profissão é isso aí, cara. Você começa aprendiz e termina aprendiz. É assim a vida, né? Mas é muito legal. E queira terminar aprendiz mesmo porque depois se souber tudo o que tem pra aprender o mesmo que? O que sobra, né? Pede a graça. Concordo 100%. Show de bola, Ricardo. Cara, muito obrigado. Acho que foi bem legal isso aqui. Eu vou sempre tentar te chamar aí quando eu estiver nos outros assuntos também sobre Python sobre outros assuntos diversos, o .NET, enfim. O canal é um canal aberto, né? Não vou dizer que é um canal sem paixões porque eu tenho sim as minhas paixões, mas é um canal que eu tento trazer conteúdos mais diversos aí sem nenhum tipo de restrição de linguagem ou tecnologia. Cara, foi muito legal ter você aqui comigo. Show de bola. Obrigado mesmo. Pessoal, dá o like de vocês, ajuda o canal pra caramba. acompanha, que vai postar mais conteúdo de qualidade. Ricardo, você tem também o seu blog, manda pra mim o link que eu vou deixar pro pessoal e eu sei que você também vai criar o seu canal assim que ele estiver pronto e passa, que eu faço questão de fazer a divulgação pra você aqui pro pessoal poder acompanhar. Legal? Legal. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. Até mais.